Fala Fiat Torcida Corintiana, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que te deixa atualizado e informado sobre tudo que rola no Corinthians. E no vídeo de hoje traga informações sobre a volta de um meio-campista que fez parte do nosso X em 2015, falaremos também sobre o lançamento da segunda camisa do Timão, sobre a volta do Gil e muito mais. Então assistam até o final do vídeo para ficar informado sobre as últimas que rolou no Corinthians. Mas antes, quero avisar a vocês que está rolando um sorteio lá no meu Instagram, de uma camisa do Corinthians. Então vão lá para conferir, beleza? E quero pedir também para vocês deixarem o like nesse vídeo. Vamos bater a meta de 5 mil likes. Eu sei que vocês conseguem já deixar o like. Então sem mais enrolações, solta a vinheta e vamos ao que interessa. O Corinthians lança novo segundo uniforme em homenagem a Gaviões. O Corinthians divulgou a estandes um novo uniforme 2 para as temporadas 2019 e 2020. Através de publicações nas redes sociais, o Timão lançou o manto com a seguinte legenda. Abre aspas. O outro lado do alambrado. O bando de loucos cometeu mais uma loucura e agora entrou em campo. Novo manto em homenagem aos 50 anos da Gaviões da Fiel. Todo preto e com detalhes brancos, o uniforme 2 é uma homenagem aos 50 anos da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians. O lateral Fagner é um principal garoto propaganda da nova camisa. No site oficial da Nike, o preço do novo manto varia entre R$199,00 modelo torcedor e R$300,00 modelo jogador. Confiram aí as fotos, mano, porque está bem linda essa camisa. Agora é oficial. Mateus Jesus é o novo reforço do Corinthians. O anúncio aconteceu na manhã de ontem. O volante de 22 anos ficará vinculado ao Timão por empréstimo até o fim da temporada, mas já com compra fixada. A partir de então, seu contrato passará a ter validade até dezembro de 2023. Mateus Jesus pertence ao Estoril e se destacou esse ano com a camisa do Oeste no Campeonato Paulista, famoso por ser um volante que chega à área ao estilo Elias e Paulinho. O atleta já passou por Ponte Preta, Santos e Gamba, Osaka. Baiano de 1,86 metros, Mateus Jesus terá pela frente sua maior oportunidade na carreira. E o desafio é não deixar que as polêmicas fora de campo atrapalhem a sua rotina no gramado. Fábio Carilli é fã com festa do seu futebol e que a princípio chega para brigar por uma vaga em um time que tem Júnior Urso consolidado na posição. Nesta quinta-feira, o jogador já foi visto pela primeira vez no campo do CT Joaquim Grava participando de treinamentos com a equipe normalmente. O Corinthians recebe sondagem de três clubes e deve encaminhar a saída de meio-campista. O meio-campista Angelo Arauz tem saída iminente do Corinthians e a situação já motivou o contato de alguns clubes do Brasil. Segundo a ProHZ Esportiva, três equipes da Série A fizeram contato com o Alvinegro para saber quais as chances de contar com o atleta para o restante da temporada. Até o momento, porém, nenhuma delas fez proposta oficial pelo empréstimo. Abre aspas. A diretoria e agente temos conversados para saber qual vai ser o melhor caminho. Fecha aspas comentou o técnico Fábio Carilli. O Fluminense pediu informações sobre o jogador, assim como a Chapecoense. Até o momento, porém, não houve avanço. Nenhuma das partes considera sequer que haja uma negociação aberta. Na avaliação da diretoria, não há chance de cedê-lo a um time que não joga na elite do futebol nacional. Como não jogou a Copa do Brasil, por exemplo, o chileno pode defender qualquer equipe que ainda estiver viva no torneio mata-mata. Com dificuldade de adaptação ao estilo introspectivo, Arauz é visto como um jogador que não conseguirá desempenhar todo o seu potencial enquanto não se sentir adaptado ao Brasil. Por isso, a ideia da diretoria é cedê-lo a algum time do território nacional. Em 2019, ele atuou em apenas duas oportunidades. Ambas pelo Campeonato Paulista contra a Ponte Preta na Arena e o Novo Horizontino fora. Com o contrato de empréstimo válido até o meio deste ano, Arauz já tem um acerto definido entre os clubes por 100% dos seus direitos econômicos no valor de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente 18 milhões de reais. O investimento é o maior da atual diretoria e é o principal motivo de o tema ser tratado com delicadeza pela cúpula preocupada em não abater o valor de um ativo do clube. Com os outros campeonatos nacionais, sul-americanos já estão sendo parados e só serão retomados no próximo semestre, qualquer possível saída para o exterior seria negociada entre junho e julho durante a Copa América. No mercado nacional também não há grandes problemas. Como há mais seis jogos do brasileiro até a interrupção, é possível ele chegar ao séptimo jogo no torneio pelo timão, limite máximo, para que atletas possam defender mais de uma equipe. Declaração de Carilli sobre Gil vai animar a torcida do Corinthians. Fábio Carilli conversa todos os dias com o zagueiro Gil, alvo do Corinthians para o restante da temporada. Ainda na China e com o contrato até dezembro com o Xandolo Neng, o defensor é desejo de várias outras equipes do futebol brasileiro. É exatamente por isso que o amigo e comandante alvinegro mantém contato sem parar com o campeão brasileiro de 2015. Em entrevista ao GloboSport.com, Fábio Carilli revelou manter contato com o zagueiro e falou da amizade com Gil. O treinador vale lembrar esteve ao lado de Gil como auxiliar técnico de Tite. Abre aspas. Eu falo com o Gil quase todo dia, se for buscar no WhatsApp, muitas brincadeiras, ele é um amigão que eu fiz. Falo com ele quase todos os dias e ele sabe da minha vontade, mas sei que é uma grande briga, mas só com outros clubes brasileiros. Sei porque ele me passa e sei que se acontecer de ele sair de lá, a diretoria daqui vai correr atrás. Fecha aspas, disse Carilli. O treinador mostrou-se ciente da dificuldade do negócio, mas deixou a torcida alvinegra confiante acerca de um acerto com o atleta. Pelo timão, o zagueiro de 32 anos atuou 184 vezes e marcou 8 gols. Abre aspas outra vez. Ele tem contrato até dezembro. Sei que o Gil é inteligente e tem salário alto. Não sei se ele vai sair antes do fim do contrato, mas quando ele sair, a briga vai ser grande. O Corinthians vai brigar, mas sei que é difícil. Fecha aspas, projetou o treinador. Romero pode reforçar o clube carioca. O ponta-atacante paraguaio está de saída do alvinegro de Itaquera e é alvo de outras equipes. Romero é considerado ídolo no Corinthians, porém a sua história no clube está sendo interrompida por uma não renovação de contrato. O paraguaio está afastado do elenco após desconversar com a diretoria sobre uma renovação. A diretoria corintiana tentou renovar o vínculo do atleta, porém ficou explícito que o atacante não quer mais continuar no clube. Por outro lado, a torcida acuda a diretoria por conta da situação atual de Romero. Muitos defendem que o atleta deveria continuar sendo utilizado, por mais que fosse embora no meio do ano. Até porque ele é tratado com muito carinho pela torcida corintiana e conquistou alguns títulos sendo protagonista. Sabendo que Romero está praticamente fora do Corinthians, o Vasco da Gama apareceu para manifestar o seu interesse pelo atleta. Anteriormente o Atlético Mineiro havia sondado o jogador. Fato é que Romero só deixará o Corinthians ao término de seu contrato e até lá é provável que fique sem atuar pelo clube, complicando sua situação na seleção paraguaia. Com grande vontade de atuar pela Copa América de 2019, que inclusive será no Brasil, Romero contratou profissionais para treinar em separado do restante do elenco e chegar em alto nível para a competição sul-americana. Recentemente o técnico Fábio Carilli afirmou que a situação de Romero é explícita e que o jogador não quer continuar no elenco, por conta disso que não o utiliza nas partidas, pois não poderá adaptar o time com ele e sentir um desfalque posteriormente. Para substituir o Paraguai, o Carilli aguarda a chegada de Everaldo. Fábio Carilli diz que recebeu sondagens de clubes europeus. Fábio Carilli chama a atenção de clubes do exterior por estar fazendo um bom trabalho no Corinthians. Após a saída do técnico Tite para comandar a seleção brasileira, a torcida do Corinthians ficou muito preocupada em relação à chegada de um novo treinador. Toda essa preocupação se dava pelo simples fato de Tite ser um dos melhores comandantes do futebol, conquistando títulos importantes pelo clube paulista, com a ausência de um dos seus maiores técnicos. A diretoria do Timão se deparou meses depois com a ascensão de Fábio Carilli. Ele era auxiliar técnico do clube desde a disputa da Série B, quando Mano Menezes era o comandado do clube e o ajudou a ganhar mais experiência. Fábio Carilli não durou muito tempo no comando técnico do Corinthians. Ele conquistou títulos importantes em pouco tempo e chamou a atenção de clubes do exterior. Portanto, ele optou por deixar o clube. Pouco tempo depois, retornou e já conquistou mais um campeonato paulista. Quando foi para o futebol árabe, Carilli revelou que chegou a receber sondagem de clubes do futebol europeu. O próprio treinador disse que na ocasião ficou sabendo de interesses do Sevilla e do Bordeaux. Como não tem licença válida para atuar na Europa, o agora técnico corintiano não avançou nas tratativas. Mesmo com as negociações para trabalhar na Europa sendo descartadas no passado, Carilli não elimina totalmente a possibilidade de comandar um clube do velho continente. Além disso, o treinador pensa alto e vê com bons olhos a chance de treinar um dia a seleção brasileira. No momento, o treinador do Corinthians não pode comandar um time da Europa. Para atuar lá, Carilli terá que comandar uma equipe da Série A do Brasileirão por cinco temporadas. Esse quesito é obrigatório e exigido pela entidade europeia. Contudo, o técnico tem apenas dois anos e meio no comando do timão, então podemos ficar despreocupados. Pedrinho e Gustago podem ser vendidos pelo Corinthians. Confira quais seriam os destinos. Os dois jogadores vêm sendo alvos de sondagens e o timão quer vender atletas. Romero Matias Ávila, diretor de finanças do Corinthians, revelou que o time precisa finalizar o ano com superávit. Para isso, precisa bater o objetivo de R$ 54 milhões com venda de atletas. O diretor afirmou o que já falou com André Sanches, que somente foi possível segurar jogadores de qualidade no começo da temporada. Porém que agora, o objetivo é vender dois, mas provavelmente venderão mais atletas. Na visão de Ávila, a janela do meio do ano é quando o Corinthians consegue vender e melhora os seus atletas. Pois as janelas de transferências ao redor do mundo se intensificam mais neste período, com o término da temporada e a preparação para começo de outra. Alguns atletas foram sondados, como são os casos de Pedrinho e Gustago. Duas revelações recentes que estão chamando a atenção de grandes clubes europeus. Pedrinho é constantemente analisado por clubes da Europa e da China, quase tendo fechado o contrato com Borussia Dortmund no fim do ano passado. Gustago já foi sondado pelo Watford da Inglaterra. Esses clubes, no entanto, podem voltar a sondar esses atletas na janela de meio do ano, quando o Timão tem o objetivo de executar vendas. Até mesmo o Leo Santos pode ser vendido. Vale ressaltar que o zagueiro é altamente desejado no continente europeu. Porém, uma lesão no joelho barrou sua ida para o Real Madrid ou Barcelona. Atualmente, o defensor está no Fluminense, em um contrato de empréstimo totalmente gratuito, em que o próprio Alvinegro paga o salário do atleta. Pois o objetivo é dar visibilidade para uma futura venda. Segundo o jornalista da emissora Gazeta Esportiva, o meio campista Renato Augusto, que atualmente joga no Beijinguã da China, pode estar de malas prontas para voltar ao futebol brasileiro e o destino seria o todo poderoso Timão. O jogador, que continuou no radar de Tite para a próxima Copa do Mundo, foi informado de que ele deveria voltar ao futebol brasileiro, caso quisesse ter chances ainda de uma convocação, já que a concorrência é grande. Dito isso, pessoas próximas a Renato Augusto já ligaram o nome dele ao Corinthians, pois foi através do futebol que ele desempenhou no Timão, que ele conseguiu chegar até a Copa da Rússia no ano passado. Ao meu ponto de vista, ele é um jogador caro, mas com total certeza deverá baixar os seus vencimentos para se adequar ao teto salarial do clube. Além do mais, ele é o meia de ligação que o time precisa atualmente. É o cara que pode fazer aquela dobradinha com o Jadson e fazer a bola chegar aos atacantes, assim como fizeram na última passagem de Renato Augusto pelo Timão. Para mim, seria uma excelente contratação, até mais do que a contratação do Gil, que está também bem encaminhada. E não sei vocês, mas eu acho que já perceberam assim igual eu. Mas aos poucos, parece que o Corinthians está remontando aquele Corinthians de 2015, o time que encantou o mundo e trouxe o Hexacampeonato. Daquela safra, ainda contamos com Cássio, Walter, Fagner, Jadson, Ralf, Wagner Love e por enquanto Romero. E daquele mesmo ano, podem estar voltando Gil e Renato Augusto. Sem contar que tivemos a chance de trazer Rodriguinho e Guilherme Arana. Uma coisa é certa, o Timão vem extremamente forte após essa Copa América. E aí, fiel torcido, o que vocês acharam dessas notícias? Gostaram? Então não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, beleza? E vou lá no meu Instagram que estará rolando o sorteio de uma camisa do Timão. Boa sorte a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau!